A CIDADE NO BRASIL 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 E eu, como é que eu pensava a fazer? Só a parte da frente, metia-me lá, entrava-me, começava-me um show. Assim. Fico satisfeito, fico, claro, pronto, não sei, fico contente comigo próprio. É um santo bonito, bem bonito que ele é, bem bonito que ele é, com os seus caracolhos doiro, e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé. Não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo são José. E o seu cordeirinho ao pé.